é um que nunca andou na terra na forma humana era deslocada para dar a impressão de possessão espíritos de um comum a boneca precisa ficar sob cuidados apropriados achamos que é melhor a boneca vir com a gente acho que uma hora gosta cabeça descansa um pouquinho você se perde até voltar não tem problema nisso eu pego a judy no caminho uma batida feia ali na frente e nós podemos ajudar e o caso precise de mais alguém para ajudar está tudo sob controle nem tanto não bridgewater ele na frente bridgewater é rua old ridge começar a procurar o pacífico e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui You married you Gost Eu tô com fome Desculpa Desculpa Parece que alguém assumiu o volante do caminhão Eu perdi o conto Ela atrai outros espíritos Põe aqui Não seja sábio O autor está sobre a casa dos índios Mas, entretanto, concede graça aos humildes A honra Barreira de proteção Uma barreira sagrada Um armário de vidro Que nós ganhamos da Igreja da Trindade Antes dela Warrens tem a maior coleção particular De objetos assombrados e amaldiçoados Do particular e aterrorizante Os Warrens consideravam um artefato Acabei de ver a Mary Ellen parando Pegue as suas coisas Heróis ou farsantes Exorcismo contra o... O que é isso? Sem minha heroína Os números perto do telefone Perfeito Voltamos amanhã de manhã cedinho Dormi na hora Com certeza Mas não esquece de... Me diverti Colégio Católico O que foi? No tempo livre eu te pego depois, tá? Bom dia pra você Você não tem aula de matemática? Mary Ellen Eu fui babar dos... Está lá mais tarde A gente tem um trabalho de estudos sociais pra terminar Mais preocupados que não querem certas mais influências perto da filha Quem é a mãe? E é de aranha? Não, não É só uma casa comum Seu armário é mais assustador Vamos comemorar mais cedo Você é a melhor babá que existe, sabia? Obrigada Não faz isso Já ouviu o apelido Deve das bolas? Tudo bom? Oi, Daniela Oi, Mary Ellen É só isso mesmo? É Eu moro do outro lado da rua E você já viu alguma coisa sinistra por lá? Prime, pega o rodo Meninas Acharam tudo o que queriam? Sim, sim Ah Lanús Warrens? Ah, nada Uns boatos Mas... Boatos? Interessante Sabia? Ah, desculpa Foi Ah, ela esqueceu os ovos Pode... Ah, me dá Vou ficar obstruídos É possuído Chegou Anthony Rios Não me faça chamar a sua irmã Eu vou poder no seu aniversário, Judy Você também não? Ai, já tem tempo que eles fazem isso? Desde que ficaram seus pais Eles se preocupam com tudo Até com o que não precisa O olhinho me incomoda Você entendeu Eu sei Eu não tenho segredos É uma surpresa Ei, deixa um pouquinho pro bolo Não Tô batendo na porta Eu já tô batendo na porta Uns dez minutos Você tá na presença de espíritos Então é isso mesmo Não Ah, que bom Eu amo bolo Não Eles guardam tudo dentro de um quarto Não é muito bom pra ninguém entrar lá, não Por quê? De onde você tirou o dinheiro? Eles eram meus Vai estragar o chão Vamos dar uma volta no quarteirão? Xeretá Não mexe Não faz nada aqui Por favor Fica na cozinha Eu estou chamando os espíritos do outro lado Por favor, não me julga Uau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas? Mas o quê? Obrigada por ver. E se o Bob bater na sua porta à noite, esquece que não tem nenhum detalhe pra contar. Que saco. Eu tô acostumada. Olha, a Daniela tava dirigindo. E foi acompanhado. E foi acompanhado. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nem todo fantasma é ruim. Nem todo fantasma é ruim. Nem todo fantasma é ruim. O que você disse? Eu pego. Onde é que fica a chave? Eu não sei, nunca está trancado. Não, não, para. Eu pego. 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 Maria Erling? Eu entendo e obedeço, mas por desordens, eu entendo e obedeço que eu entendo e obedeço? Cuidado e seu dinheiro! Truque, Truque, Pega a mulher! RÁPIDO! Vem! Heróis do meu reino! Você também é a nossa vontade! Você também é a terra do céu! Fecha lá! Então... Acabou? Bora! Fora! Você viu o lobisomem? Vi... Mais ou menos... Tá, é? Tá chegando e eu queria muito... Sim, eu vou! Comigo? Sim, seu usuário! Mãe? Toma aqui... Faz... O que foi? Tira isso, por favor! É assim, eu prometo! Filha, uma hora você vai conhecer pessoas que vão... Feliz aniversário, Judy! Obrigada! Obrigada! Entrem! Obrigado pelo convite! Bate um bolão! É... Não... Para, né? Feliz aniversário, Judy! Anthony! Tem! Tá maldade aqui nesta sala! Mas sabe do que eu mais gosto? para lembrar de toda a bondade que ela fora. A Tio de Ti contou. É um que nunca andou na Terra na forma humana. Era deslocada para dar a impressão de possessão. Espíritos de... Sua incomum, a boneca precisa ficar sob cuidados apropriados. Achamos que é melhor a boneca vir com a gente. Agora que você está, o que você está fazendo é uma banda de gordo. Acho que é uma hora. Descansa a cabeça um pouco. Você se perde até voltar. Não tem problema nisso, poxa. Eu pego a Judy no caminho. Uma batida feia ali na frente. E nós podemos ajudar? Eu, caso, preciso de mais alguém para ajudar. É. Está tudo sob controle. Nem tanto. Não. Bridgewater, ele é na frente. Bridgewater é rua Old Ridge. Começar a procurar o Pacífico. Descobri. Vai descer aqui. Gosto. Desculpa. 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 Parece que alguém assumiu o volante do caminhão. Eu perdi o controle. Ela atrai outros espíritos. Não seja sábio. O autor está sobre a casa dos símbolos. Mas, entretanto, concede graça aos humildes. A honra... Barreira de proteção. Uma barreira sagrada. Ah, eu... O armário de vidro que nós ganhamos da Igreja da Trindade antes dela... Os Warrens têm a maior coleção particular de objetos assombrados e amaldiçoados... Particular e aterrorizante, os Warrens consideravam um artefato. Acabei de ver a Mary Ellen parando. Pega as suas coisas. Heróis afarsantes. Exorcismo contra o... Que isso? Semia heroína. Os números perto do telefone. Perfeito. Voltamos amanhã de manhã cedinho. Dormi na hora? Com certeza. Mas não esquece de... Me diverti. Colégio Católico St. Thomas. O que foi? Do No Tempo Livre eu te pego depois, tá? Bom dia pra você! Você não tem aula de matemática? Mary Ellen. Eu fui babar dos... Sala mais tarde. A gente tem um trabalho de estudos sociais pra terminar. Ah, mais preocupados que não querem certas mais influências perto da filha. Quem é a mãe beia de aranha? Não, não. É só uma casa comum. Seu armário é mais assustador. Vamos comemorar mais cedo. Você é a melhor babá que existe, sabia? Obrigado. Não faz isso. Já ouviu o apelido dele? Be das bolas? Tudo bom? Oi, Daniela. Oi, Mary Ellen. É só isso mesmo? É. Eu moro do outro lado da rua. E você já viu alguma coisa sinistra por lá? Prime, pega o rodo. Meninas, acharam tudo o que queriam? Sim, sim. Ah. Lá no Os Warrens? Ah, nada. Uns boatos, mas... Boatos? Interessante. Sabia? Ah, desculpa. Foi. Ah, ela esqueceu os ovos. Pode... Ah, me dá. Vou ficar obstruídos. É possuído. Chegou. Anthony Rios. Não me faça chamar a sua irmã. Eu vou poder no seu aniversário, Judy. Você também não? Aí, já tem tempo que eles fazem isso? Desde que ficaram seus pais, eles se preocupam com tudo, até com o que não precisa. Olhinho me incomoda. Você entendeu. Eu sei. Eu não tenho segredos. É uma surpresa. Ei, deixa um pouquinho pro bolo. Não. Estou batendo na porta. Eu já estou batendo na porta há uns 10 minutos. Você está na presença de espíritos. Então é isso mesmo. Não. Ah, que bom. Eu amo o bolo. Não. Eles guardam tudo dentro de um quarto. Não é muito bom pra ninguém entrar lá, não. Por quê? De onde você tirou o dinheiro? Eles eram meus. Ai, vai estragar o chão. Vamos dar uma volta no quarteirão? Xeretá. Não mexe. Não faz nada aqui. Por favor. Fica na cozinha. Eu estou chamando os espíritos do outro lado. Eu estou chamando os espíritos do outro lado. Por favor. Por favor. Não me julga. Por favor. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô acostumada. Olha a Daniela estava dirigindo. E foi com o pai Como vai o pai? E, espero que você possui Para você Pai o quê? Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Você está bem? Judy. Estou aqui em cima. Não. Não é, Daniela. O que a gente faz? Temos que achar a Anabelle. Nem todo fantasma ruim. O que você disse? Eu pego. Onde é que fica a chave? Eu não sei. Nunca tá trancado. Não, para. Eu pego. Não. Não, não, 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 não. Tá chegando e eu queria muito... Sim, eu vou. Comigo? Sim, sim, eu zo... Tira isso, por favor. É assim, eu prometo. Filha, há uma hora você vai conhecer pessoas que vão... Feliz aniversário, Judy. Obrigada. Obrigada. Entrem. Obrigado pelo convite. Bate um bolão. Bate um bolão. Não para, né? Feliz aniversário, Judy. Anthony. Tem... Tá maldade aqui nesta sala. Mas sabe do que eu mais gosto? lembrar de toda a bondade que é lá fora. A Judy te contou isso.